Tua palavra trouxe Salvação Olá, eu sou o pastor Elton Vivas Estou aqui para te fazer um convite muito especial Nos dias 11, 12 e 13 de setembro vai acontecer Na cidade de Everett, na igreja Salvação pela Graça O segundo congresso de jovens E eu gostaria de convidar você aí da grande bosta de toda a região Para estar conosco ali porque vai ser muito forte Ancorado sim, naufragado jamais Espero você lá, dia 11, 12 e 13 de setembro Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo Estou passando aqui para convidar vocês Para o segundo congresso de jovens Que estará acontecendo dia 11, 12 e 13 de setembro Na 380, 2nd Street, na cidade de Everett Eu quero convidar vocês para participar deste evento Quero ver você lá Serão sextas, sábado e domingo De presença de Deus Espero ver você lá Deus é uma palavra para o seu coração Chama seu pai, sua mãe, seus amigos Convida todo mundo E vai no dia 11, 12 e 13, na 380 380, 7º Street, na cidade de Everett Espero por você lá Mas o Senhor queridos, eu sou a Luciana Leal E eu também vou estar adorando a Deus No segundo congresso em Benézia Na 380, 2nd Street, na igreja Salvação pela Graça Em Everett Chama todo mundo e vem para cá Anote essa data 11, 12 e 13 de setembro Deus tem um encontro com você Venha e convida todo mundo Para este congresso que será marcante Para a minha vida e para a tua vida Você não pode perder Eu te vejo lá Fica na paz, Deus te abençoe Olá pessoal, Paz e Senhor Meu nome é Wesley Fernandes Eu estou aqui para convidar vocês A estar conosco no 2º Congresso dos Jovens de Benézia Em Everett Na Assembleia de Deus Salvação pela Graça No dia 11, 12 e 13 de setembro Eu tenho certeza que vai ser Três noites de muita bênção para vocês E para nós também Nós vamos estar ali juntos adorando e louvando ao Senhor E eu te vejo lá Ei, aqui é Alexandre Rezende Eu vou estar com vocês no Congresso Ebenezia No dia 11, 12 e 13 de setembro Com o tema ancorado e sim Naufregado jamais Porque Cristo é a nossa âncora Na Assembleia de Deus Salvação pela Graça 380 2nd Street Everett Massachusetts Vamos estar lá para Deus falar aos nossos corações Um abraço e vejo vocês lá Olá povo abençoado Da cidade de Boston Street Everett Eu sou o cantor Daniel Sow E dia 12 de setembro Estarei ali louvando ao Senhor Na Assembleia de Deus Do pastor José Souza Ancorado sim Naufragado jamais Dia 12 de setembro Eu espero você lá Deus abençoe Cantor Daniel Sow O meu coração Com a mente protegida estou Sempre com a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Sempre com a espada na mão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu em minha fé